E assim nasceu, esperando o sol brilhar, esperando o sol brilhar, esperando o sol brilhar, waiting for the sun to shine. Dizem que sempre que choveu, parou, pero bom dia que se lembrou. Waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine. E assim? Dizem que sempre que choveu, parou, pero bom dia que se lembrou. Waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine. Waiting for the sun to shine, to shine. Dizem que sempre que choveu, parou, pero bom dia que se lembrou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL